Um homem de 47 anos foi morto com golpes de faca e de foice. O crime aconteceu na área rural de Manhoaçu. Um suspeito foi preso e outro é procurado. Vila Formosa, zona rural de Manhoaçu, foi cenário de um assassinato com requintes de crueldade na noite deste domingo. Uma discussão em um bar deu início a uma briga que resultou na morte de José Célio da Silva Gomes, de 47 anos. Se as equipes chegaram no local, foi feito isolamento dentro do cenário e acionado o serviço de SAMU. Compareceu o local e foi consertado o óbito. A polícia militar já tem informação das autorias e estamos no rastreamento para prender os autores. A vítima estava no estabelecimento quando, após a briga, foi agredida com golpes de faca. O suspeito saiu, mas voltou momentos depois com outra pessoa. A dupla agrediu José Célio com golpes de faca e foice. A perícia da polícia civil compareceu ao local e, segundo os policiais, a motivação do crime continua sendo investigada. No durante o levantamento, ele foi identificado dos dois autores. Em um dos autores, ele foi localizado em uma construção próxima à igreja católica, no distrito. O salão foi preso e informou que participou do cometimento desse crime. E narrou sua participação no crime. O outro autor foi identificado e ainda está foragindo. A polícia militar orienta a população que denuncie qualquer informação sobre o crime. A gente perde a colaboração de toda a comunidade, mas tem informação desse cidadão do Paradeiro ali, que faça essas informações através do 190 e do 8.1.